Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender essa coisa linda aqui, olha só, que lacinho mais fofo, lindo. Espero muito que vocês gostem, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Eu vou usar a fita número nove, esses dois pedacinhos, um bico de pato de três e meio, não, esse aqui é de quatro, eu acho, deixa eu ver aqui. Quatro centímetros, quatro, ó, bico de pato de quatro, linha e agulha, tesoura, um isqueiro pra selar as pontinhas, esse isqueiro é pra isso, pra selar as pontinhas, e também eu vou usar cola quente. E vou usar a fita número dois pra fazer o acabamento. Eu vou medir aqui o pedacinho, que eu vou, que eu cortei dois pedaços com, é a número nove, tá vendo? A fita número nove, dois pedaços com vinte e cinco e meio, ó, vinte e cinco e meio. E eu cortei também um pedacinho, também da fita número nove, cortei um pedacinho com trinta e quatro centímetros e meio, pra fazer o lacinho de base. Se quiser deixar o lacinho puro, sem nada, pode deixar, mas eu acho bonitinho sempre com a base. Já selei, deixa eu selar aqui esse outro. Aí, eu fiz aqui, eu marquei o meio, tá vendo? Ó. Coloquei um alfinete bem no meinho aqui. Agora, é só fazer a dobrinha. Eu venho com a dobrinha aqui, assim, ó. Faço essa dobrinha. Dobro essa aqui, pra cá. Agora, eu faço assim, ó. Pego essa pontinha, eu vou trazer pra aqui, ó, pra aqui. E dobro aqui pra cima, ó. Dobro aqui pra cima. Vou colocar um bico de pato aqui. Vou virar. Vou fazer a mesma coisa, vou dobrar. Faço outra dobrinha. Pra lá, ó. Dobro pra cima. Ó, tá assim pra cima essa dobrinha, né? Ó, como tá aqui. Aí, eu vou fazer assim, ó. Trazer pra aqui. Faço essa dobrinha. Pego agora aqui, ó. Vou trazer aqui pra cima, ó. Ó. Vou colocar pra colocar as duas aqui. Colocar as pontinhas aqui certinhas, ó. Quando for alinhavar, eu coloco. Eu vou colocar um alfinete aqui, no meinho. Vou selar aqui. Pronto, tá marcado, né? O meio. Aí, eu vou dobrar aqui, ó. E eu pego essa pontinha, eu dobro pra cá. Faço assim, ó. Aqui pra cima. Pego essa. Pego essa e vou pra ali. Pra cima, ó. Vou prender aqui. Aí, agora eu vou virar, ó. Tá? Assim eu vou virar. E eu vou fazer a mesma coisa nesse ladinho aqui, ó. A mesma coisa nesse lado, ó. Dobro. Dobro pra lá. E pra cima. Agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Assim, ó. Eu venho pra cá, ó. Puxo essa dobrinha pra cá. E vou trazer aqui pra cima, ó. Ponta com ponta ali. E quando eu for alinhavar, é só eu ir ajeitando. Ó. É um lacinho bem pequeno. Mini lacinho, né? Vou alinhavar. Agora, eu vou alinhavar aqui, ó. Presta atenção pra pegar todas as pontinhas, porque se não fizer isso... Sai do lugar, o laço vai desmontar. Ó. Deixa eu só cortar aqui. Eita, esque... Tira aqui esse alfinete, né? Porque já... Agora, eu vou fazer aqui meu arremate, ó. Faço vários pontinhos aqui. Olha que fofura o jeito que fica esse aqui. Esse aqui, eu vou alinhavar da mesma forma. Pronto. Fiz os dois lados. Olha só que lindo. Deixa ali no cantinho, que agora eu vou fazer o lacinho de base. Vou pegar aqui a fita. Tanto faz. Ou pra lá, ou pra cá, ó. Que eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou deixar assim, bem pertinho. Vou deixar passar só um pouquinho, ó. Só um pouquinho. De um lado e um pouquinho do outro. Pega o bico de pato, vou colocar aqui. Pega o bico de pato, coloco aqui. Aí, eu vou dobrar. Ó. Dobro. Pra ver se tá certo. Deixa eu voltar aqui. Vou alinhavar aqui o meinho, ó. Vou puxar aqui pra... Vou agora só arrematar aqui, ó. Passo por dentro da laçadinha aqui. Ó. Passo aqui. Agora eu vou cortar. E aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dobrar. Faço uma dobrinha e vou fazer um corte aqui. Pego o isqueiro. Pego. Pronto. Pego aqui. Pego o isqueiro, ó. Aí, o lacinho de base vai ficar assim. Olha que fofurinha. Deixa ele aqui no cantinho, porque agora vamos colar aqui. Vou pegar cola quente. Ó, vou passar aqui um pouquinho de cola quente. E eu vou colar aqui. Vou dar pausa, porque eu vou segurar. Pronto. Só fiz passar a cola e fiquei assim, ó. Segurando pra colar. Já colou. Agora eu vou vir aqui, ó. Pego meu lacinho e vou colar na base. E também, ó meu Deus, eu não trouxe a minha fitinha da mesma cor. Eu colei, agora eu vou pegar um pouquinho aqui de cola. Vou pegar meu bico de pato, ó. E vou colar ele aqui. E eu vou usar essa fitinha da Sinibu, número 2. Vai deixar ele bonitinho também. Então, eu vou começar aqui, ó. Passo aqui um pouquinho de cola. Venho com a minha fita linda. As minha fita linda aqui, ó. Antes, eu vou passar uma colinha, né? Aqui nesse cantinho. Pra meu lacinho ficar bem seguro. Passo mais um pouquinho. Passo aqui um pouquinho de cola, né? Pela última vez. Venho. Corto. E o lacinho está prontíssimo. Olha que fofinho, gente. E eu fiz também esse. Menorzinho aqui as pontinhas, tá vendo? Olha que fofura. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tenham entendido. Fiz esse outro. Um beijão a todos. E até a próxima aula. Olha esse outro que eu fiz também, tá vendo? Com a fitinha da mesma cor, fica mais bonito, tá vendo? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só. Então, é isso. Um beijão. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.